Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracato Rural, muito obrigado pela sua atenção desde já e lembre-se, acompanhe o nosso conteúdo também nas redes sociais e no YouTube. O valor de exportações do agro mineiro registrado em janeiro e fevereiro deste ano é o segundo melhor resultado da série histórica realizada desde 1997, atrás apenas do valor de US$ 1,9 bilhão apurado no primeiro bimestre de 2022. Contabilizando somente o mês de fevereiro, o valor das exportações foi de US$ 761,8 milhões com embarque de 644 mil toneladas, uma redução de 24% no valor e 6% no volume na comparação com o mesmo mês do ano passado, puxado pela queda no preço das commodities. Um produto da agricultura mineira que também é destaque é o algodão, que teve o mercado pressionado pela instabilidade do cenário global econômico, fazendo com que as cotações do produto atingissem as menores médias dos últimos cinco meses. Lício Pena, diretor executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA, faz um balanço da última semana no mundo do algodão. Olá, aqui quem fala é Lício Pena, executivo da Associação Mineira dos Produtores de Algodão, a MIPA. Vamos falar sobre os destaques da Semana do Mundo do Algodão. Informações geradas pelo Serviço de Inteligência de Mercado da Abrapa e informações no âmbito do Proalminas, Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão. Vamos falar especificamente sobre a semana que passou do dia 20 a 24 de março. Esta semana foi mais uma vez marcada pela instabilidade das economias e suas instituições, jogando o algodão para mínimas dos últimos cinco meses. Bolsa de Nova York, contrato MAI 23, fechou quinta-feira a 77,58 cento dólares por IBA Peso, uma queda de 2%. Uma referência para a safra 22-23, o contrato de dezembro 23 foi cotado a 79,26 cento dólares por IBA Peso, uma queda de 1,7%. E uma referência para a safra 23-24, o contrato de dezembro 24 foi orçado a 76,70 cento dólares por IBA Peso. O algodão brasileiro, no último dia 23 de março, estava cotado a 92 cento dólares por IBA Peso, uma queda de 75 pontos, para embarque abril-mai 23, um algodão 31,3, padrão 36, posto Ásia. As preocupações com o setor bancário e a economia global, aliadas aos crescentes atritos geopolíticos, entre as grandes potências, aumentam as incertezas e acabam pressionando as commodities. O algodão acaba sofrendo um pouco mais por ser considerado uma commodity industrial e com a demanda muito relacionada com as condições econômicas. Por outro lado, na próxima sexta-feira, 31 de março, o SDA publicará a sua pesquisa de intenções de plantio para a safra 23-24. Analistas estão prevendo uma redução acentuada na área de algodão, nos Estados Unidos, devido a menor rentabilidade relativa a outras culturas. Destacamos também a participação da Abrapa, representando os produtores brasileiros, em eventos esta semana na China. Participaram de uma série de compromissos e reuniões, reunindo inclusive mais de 500 executivos no evento da indústria têxtil chinesa. O ministro da Agricultura, Carlos Favro, também esteve por lá como convidado de honra e fez um pronunciamento. O clima na China é de muito otimismo, com as perspectivas de melhora da economia chinesa, mesmo com as turbulências no mercado internacional. Estados Unidos, plantio de algodão no país está em andamento. O clima, no entanto, continua seco em importantes regiões produtoras. No Texas, maior produtor do país, a seca é considerada severa, em mais de 90% das áreas, sem previsão de melhora no curto prazo. Agora, Brasil, exportações. De acordo com dados do governo, o Brasil exportou 44.600 toneladas de algodão até a terceira semana de março de 23. A média diária de embarque foi 59,3% inferior, quanto comparado com março de 22. Agora, Minas Gerais. As lavouras estão em pleno desenvolvimento, faltando ainda umas duas boas chuvas em fases importantes da planta para garantir todo o pegamento das maçãs. Estamos aqui torcendo pela ajuda do clima para garantir a melhor produtividade do algodão em Minas Gerais. Com relação ao mercado interno, o indicador CEPES-AUC apontou, na última quinta-feira, uma queda acentuada de 1.247 pontos, indicando 4,6422 reais por libra-peso. Com esta referência do indicador CEPES-AUC, esta semana, no âmbito do Proal Minas, os preços praticados em Minas Gerais ficaram na casa de 165,56 reais a rouba de pluma posto fábrica. Bem, meus amigos e amigas, por hoje é só. Aquele forte abraço de fibra e até a próxima semana, se assim Deus permitir. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181 0123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Hehehehe! Agora eu quero te fazer um convite especial. Seja parceiro do Paracatu Rural. Tem três formas. A primeira delas, seguindo as nossas redes sociais. Aí no seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. Também você pode acompanhar as notícias no nosso site, ParacatuRural.com. Pode colocar como sua página inicial ou também pode cadastrar o seu e-mail. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o Paracatu Rural nas suas publicações, comente os nossos vídeos, posts e áudios. Por fim, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix. Você pode mandar uma mensagem para a gente que a gente passa para você o Pix, tá bom? Ou seja um patrocinador, anunciando aqui a sua empresa, o seu negócio, a sua marca, no nosso programa, no nosso site ou nas redes sociais. Assim você estará contribuindo com o Paracatu Rural para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agro brasileiro e internacional. Deixamos um grande abraço a todos vocês que nos acompanham nas nossas mídias online, também pela TV Milagro e pela Rádio Boa Vista FM. Seu Paracatu Rural fica por aqui, mas a gente volta em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.